Ingressar registro de espécie no ARA. Selecione no menu Taxonomia a opção Espécies e clique no botão Novo. Logo, selecione o nome científico ARA Ambígua, sequência 1, Estado não publicado e Instituição CCT. Em seguida, clique no botão Salvar. Proceda como mostra o vídeo, completando os espaços obrigatórios na descrição, audiência, autores e instituições. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto